Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e queremos falar de algo que se está a passar aqui na nossa vizinha Espanha, que me deixa assim um bocado, um bocado apreensivo. Vocês repararam na lata do Sr. Pedro Sánchez ao exigir que o Javier Milley pedisse desculpas por ele ter dito que a mulher, que a esposa do Sánchez é corrupta? Há já algum tempo que o Governo Espanhol e o Javier Milley andam assim de candeias às avessas, desde que um Ministro qualquer espanhol disse que ele que usava drogas durante a campanha eleitoral. E então, de vez em quando, andam aí com umas farpas. E eu acho que o Pedro Sánchez, se calhar, estava caladinho e deixava a coisa passar e não fazia mais publicidade. Porque o facto é que a Sra. Sánchez ainda não foi condenada por nada, mas também é certo, é sabido e é mais que publicitado, que está envolvida num escândalo lá de corrupção, lá com os dinheiros, umas cenas, umas coisas quaisquer. Portanto, as declarações do Javier Milley não são, assim, totalmente descabidas. E o Governo Espanhol vem pedir explicações e não sei o quê, eu acho que o Sr. Pedro Sánchez devia dar explicações aos espanhóis pelo completo atropelo da democracia que tem feito para se aguentar no poder em Espanha. Porque aquela geringonça implicou desautorizar os tribunais, porque uma das condições dos independentistas da Catalunha para fazerem acordo com o Sr. Pedro Sánchez foi serem amnistiados dos crimes contra o Estado Espanhol que tinham sido condenados. E o Sr. Pedro Sánchez foi na conversa porque é o poder acima de tudo, o que interessa é se manterem no poder a qualquer custo e deu-lhes uma amnistia. E, pá, e quando o poder político se sobrepõe ao poder judicial, é muito grave, numa democracia é muito grave. Portanto, o Sr. Pedro Sánchez deveria estar caladinho, não fazer publicidade ainda mais ao que o Javier Milley disse, porque quem tem telhados de vidro não atira pedras, porque pode-lhe correr mal. Espero que tenham gostado, fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo vídeo. Ah, e para dizer que o Sr. António Costa, cá em Portugal, tentou fazer a mesma coisa, só que a coisa foi denunciada e ficou em Águas de Bacalhau, que o Sr. Costa queria pôr as polícias de investigação dependentes de uma pessoa nomeada pelo governo.